Esse é o Coringa dos Faredões, quarto da pregadeira Cidade que não se apaga a luz Tento que sobra sem direção Pensamentos, fantasia Minutos correm, mas tudo é em vão Palpitante quase sai pelo pescoço Esse coração de vagabundo Viajando feito louco Eu tô perdido no seu mundo Às vezes as coisas não saem como a gente planejou Mas o importante é que você saiba Que eu darei qualquer coisa Pra te ter de volta Te prometo amor eu vou mudar Mas só quando você voltar pra mim Será? Mas sem você eu tô perdido Não vale a pena continuar Esquece tudo amor e vem voltar pra mim Será que você é mais que um outro amigo Cidade que não se apaga a luz Tento que sobra sem direção Pensamentos, fantasia Minutos correm, mas tudo é em vão Palpitante quase sai pelo pescoço Esse coração de vagabundo Viajando feito louco Viajando feito louco Que eu tô perdido no seu mundo As vezes as vezes as coisas não saem como a gente planejou Mas o importante é que você saiba Que eu darei qualquer coisa Pra te ter de volta Pra te ter de volta Mais que um outro amigo Mais que um outro amigo Música Tchau.